Está sendo uma experiência maravilhosa, meu nome é Caio Coppola, sou comentarista político, fui revelado pela rádio Jovem Pan, trabalhei por dois anos na equipe da CNN Brasil e agora estou de volta à TV Jovem Pan News e à Jovem Pan Rádio, a rede. Enfim, está sendo uma experiência maravilhosa conhecer o estado do Mato Grosso, conhecer a realidade, as adversidades enfrentadas pelo produtor rural brasileiro, testemunhar de perto que a realidade dos fatos é muito divergente, as narrativas falaciosas que têm predominado no debate público nacional, principalmente a respeito de preservação ambiental. Então, eu acho que o desafio aqui, além, é claro, de compartilhar com o produtor rural um pouco da minha visão, da minha leitura do cerário político e econômico nacional, é também absorver a maior quantidade possível de informações para depois, nos veículos de comunicação em massa, fazer um trabalho também junto ao grande público, junto a outros influenciadores, para que conheçam, para que visitem o estado do Mato Grosso em especial, para que o público em geral, para que o povo brasileiro tome consciência de que o produtor rural, ele não só produz, mas ele também preserva e ele faz esse país dar muito certo, apesar do estado. E é sempre importante esse assunto de agronegócio, que a gente discute, até porque ainda mais aqui no estado de Mato Grosso, sendo um dos estados dos maiores produtores do nosso país, responsável pela grande parte da economia brasileira. Pois é, e eu diria mais que isso, sabe? Você falou do aspecto econômico também, você consegue imaginar, né? A FAO, ela acabou de publicar um relatório, a FAO é a entidade da ONU relacionada à agricultura e alimentação, ela acabou de publicar um relatório mostrando que o preço dos alimentos subiu mais de 30% em um ano. Você consegue imaginar o que seria desse cenário, isso no mundo, né? O que seria desse cenário sem a produção em escala aqui do Mato Grosso? Então, a gente está falando, sim, do aspecto econômico, mas a gente também está falando de segurança alimentar do país e do mundo. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, o maior exportador de soja, o maior exportador de proteína animal, de carne bovina, aqui, eu estou conhecendo um pouco mais a realidade da produção, nada se desperdiça, tudo é reaproveitado. A gente tem o Estado agora, de forma incipiente, investindo pesado no etanol do milho, a gente tem uma matriz energética de fontes renováveis, aqui principalmente com ênfase em biomassa, em produção desse tipo de combustível, então tem muita coisa legal acontecendo por aqui, muita coisa que tem que ser espalhada, muita informação para a gente disseminar Brasil afora, e parar de vilanizar o produtor rural, inclusive o produtor, especialmente o produtor aqui do Mato Grosso, como se fosse um capitalista malvadão do campo, que desrespeita o meio ambiente. Pelo contrário, o produtor rural brasileiro, e especialmente aqui, o agronegócio do Mato Grosso, são grandes parceiros da preservação ambiental, e eu testemunhei isso na pele. Eu nadei pelos rios que correm em terras particulares, eu bebi das fontes, das nascentes preservadas, eu tive a oportunidade de fazer alguns sobrevoos, e percebi que, de fato, mais de 60% do Estado é de vegetação nativa preservada, não existe nenhuma outra economia do mundo que seja assim, muito menos no principal Estado produtor. Então, assim, eu vou dizer que foi uma... eu estou sobrecarregado de informação e de verdade, e tenho que organizar até as ideias para explicar isso aí de uma forma didática e persuasiva, né, para o grande público brasileiro. Então, hoje aqui, a sua visita no município de Alto Gás, especialmente, eu gostaria que você falasse um pouco do que você tem achado do nosso município em especial. Olha, eu confesso que o ritmo do circuito é bem puxado, né, para vocês terem uma ideia, são 29 municípios em quatro semanas. Então, não é sempre que eu tenho aí o prazer de conhecer de perto cada um dos municípios, né. Muitas vezes a experiência acaba sendo na estrada mesmo. Eu lembro quando eu estava vindo aqui para a região e passar aí pela Serra de Petrovina, a coisa mais linda do mundo, né. Mas, acima de tudo, o que tem me chamado a atenção, além, é claro, da exuberância, né, da flora e da fauna, aqui, já tive a oportunidade de passar pelos três biomas, né, pelo Cerrado, o Bioma Amazônico e também um pouquinho do Pantaneiro, mas o que mais me chama a atenção no estado do Mato Grosso é a hospitalidade das pessoas, né. Então, é uma coisa, realmente, uma recepção calorosa em todos os lugares. Nós temos tido prazer aí de falar para o público recorde aqui no circuito. Então, tem sido uma honra muito grande, né, e depois apertar as mãos calejadas desses brasileiros pioneiros, né, desbravadores do país, corajosos, que acreditaram em si próprios, né, no seu próprio trabalho, na sua comunidade e, em última instância, no seu país. Então, está sendo uma experiência incrível. E só para a gente fechar, é importante a população brasileira, em geral, não só os agricultores, serem aí parceiros do agronegócio do nosso país. Com certeza. Eu acho que essa é a principal missão aqui que eu vou levar aí para frente, né, a partir dessa experiência que eu tive. A agricultura brasileira tem que ser um objeto de interesse nacional. Se você pensar, por exemplo, tem uma fala do presidente da ProSoja, Fernando Cadore, ele está comparando a França com o Mato Grosso. No caso da França, ele traz um dado de que o produtor rural francês, né, por nome da atividade agrícola, ele tem um subsídio estatal na ordem de mil euros por hectare plantado, tá? Então, isso representa aí, pessoal, mais ou menos seis mil reais. Além disso, se a gente for pegar um modal só de transporte, modal ferroviário, enquanto o maior estado produtor, né, da agropecuária brasileira, tem coisa aí de parcos 300 quilômetros, né, de linhas férreas, quando a gente vai, por exemplo, para a França, ele vai ter à sua disposição aí coisa de 70 mil quilômetros, né, fora a facilidade, a proximidade de acesso a portos, né, a interpostos comerciais, esse tipo de coisa. Então, o que a gente percebe é que em nações desenvolvidas, né, que já passaram aí por guerra, que já passaram por períodos de fome, né, esse tipo de coisa, grandes crises, a agricultura é objeto de interesse nacional e você tem, inclusive, o Estado subsidiando a agricultura. E aqui no Estado do Mato Grosso é o oposto, é o agricultor que subsidia o Estado, que, por sua vez, não cumpre a sua parte e sequer em questões básicas aí, como transporte, como segurança, como educação para a comunidade, como saúde para a comunidade, não cumpre o seu papel adequadamente, né. Tem muita gente, eu tenho certeza que a maioria do Brasil desconhece que o produtor rural Mato Grossoense paga um tributo que só existe aqui, que é o FETAB, que deveria ser integralmente revertido, né, para transporte e para habitação e que não tem sido o caso, pelo menos não nos últimos anos. E quem tem aí o desprazer de conhecer os piores trechos da BR-163, como foi o meu caso, vai testemunhar a carreta tombada, vira e mexe tem alguma grande tragédia, como aconteceu, infelizmente, na semana passada, e tudo isso é por falta de duplicação de pista, por falta de acostamento, por falta de asfalto adequado. Então, são muitos desafios e eu espero que nos próximos anos o Brasil inteiro se conscientize que a dor do homem e da mulher do campo, que os problemas do campo não são problemas regionais, são problemas nacionais que impactam toda uma cadeia produtiva que vai se refletir no preço dos alimentos na prateleira do supermercado, lá na cidade grande também.